O Forte Pernambuco de volta, o Náutico recebe o Cruzeiro nos Aflitos, sábado, pela segunda rodada do Brasileirão. Ano passado, jogando em casa, o Timbu não perdeu nenhum joguinho na Série B. E esse ano, claro, quer repetir a dose na Série A. Minha senhora, boa tarde. Gosta da sua casa? Gosto. Qual o cantinho que a senhora mais gosta de casa? Meu quarto. Terraço. A sala. Por quê? Porque me dá conforto, adoro minha cama. Eu gosto de ficar no meu sofá. No terraço e lendo. A maior riqueza da vida é a gente ter o canto próprio da gente. Eu acho a minha casa um palácio. É um dos melhores lugares do mundo. Porque é onde eu chego, tiro a roupa e fico nua, deitada. E é assim que o Náutico se sente aqui nos Aflitos. A Casa do Timbu vai ser aberta pela primeira vez na Série A, no próximo sábado, contra o Cruzeiro. Aflitos, o doce lar dos alvirrubros. Já para os adversários... Um lugar temido. Um caldeirão que costuma torrar os rivais. Lembram da campanha vitoriosa na Série B do ano passado? 19 jogos, 13 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. 45 pontos conquistados com um impressionante aproveitamento de 79%. Um time que era quase imbatível aqui dentro. Nós quase... nós não perdemos aqui no ano passado. Esse ano a gente não pode pensar diferente. A gente tem que tentar conseguir todas as vitórias possíveis dentro de casa. Marlon deve ser uma das novidades no time de Alexandre Galo. O zagueiro, recuperado de uma contusão no ombro, que o afastou dos gramados por um mês, treinou entre os titulares. Assim como o lateral esquerdo, Lúcio, que assumiu a posição. Quem também reapareceu foi o atacante Siloé, que se recupera de uma contusão no tornozelo. Mas a participação no jogo contra o Cruzeiro é muito improvável. Quem tem quase certeza que vai estar em campo é o meio campo Gleidson. Ele mandou Souza para o banco e se diz preparado para a missão. Estou bem, bem melhor do que eu cheguei fisicamente, já enturmado com todos. Jogo na minha posição para a gente começar bem em casa, fazer um grande jogo. Que pode significar os três primeiros pontos na competição. Para isso, o embalo das arquibancadas será fundamental. A gente sabe da força da torcida aqui do Náutico, a gente conta com o apoio de todos eles. Aflitos? Para o Náutico construir uma campanha vitoriosa na Série A não tem melhor lugar.